Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Eliana, vou trazer mais uma aulinha de língua portuguesa para vocês, dando continuidade a texto que circula no campo da vida cotidiana. Vamos estar aí falando sobre convites e bilhetes. Já pegue aí o seu Aprender Sempre, chame o seu amiguinho que tem costume de estudar com você, você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, porque você já viu que a professora, todos os dias, tem conteúdo novo para você. Então, vem estudar conosco. Vem comigo! A aula de hoje está no Aprender Sempre, volume 3, segundo ano do ensino fundamental, língua portuguesa e matemática. E a nossa aula será de língua portuguesa. E o que vamos aprender? Vamos reconhecer a função desse texto, certo? Ler, interpretar, vamos identificar o objetivo do convite através dos modelos diversos produzidos no canal. A professora já mostrou aqui dois convites, já teve outros convites que já estão prontos aí também no Aprender Sempre, já fizemos a leitura de convites que já estão prontos no Aprender Sempre. E hoje nós também vamos construir um convite junto, certo? Peço que você olhe para a tela com muita atenção e veja que tipo de texto você vê. Que tipo de texto aparece aí para você? Pela imagem você consegue identificar? Agora, tente a ler. Será que esse texto é um convite? Vamos ver quais são as características desse convite. Vamos fazer a leitura? É com grande honra que convidamos vossa senhoria a se fazer presente na cerimônia de formatura da primeira turma do curso de intérprete da Associação de Tradutores e Intérpretes da Língua de Sinais do Pará. Data 5 de sete de 2008, às 18 horas, local Auditório Doce e Média, Avenida Almirante Barroso, número 1765, em frente ao Hospital de Belém. Perceberam aí que esse convite, ele é um pouco formal, né? Ele foi elaborado para uma formatura, não é isso? O evento será de uma formatura. Quais são as características do convite? O destinatário, o evento e remetente. A função do convite é passar a informação da hora, data, local, dentre outras. E é claro de convidar, mas também tem outro papel significativo no convite, que é o de motivar os convidados ao evento. Vejam aí no convite e vejam que eles estão convidando, estão incentivando a não faltar, certo? Agora a professora vai produzir com vocês um convite e veja que a professora vai incentivar a não faltarem. A aula está no livro Aprender Sempre, na página 44. Aula 8, revisão do convite. O que vamos aprender? Nessa aula, vocês e seus colegas revisarão o convite produzido na aula 7. Com seus colegas e sua professora, façam uma revisão do texto elaborado na aula anterior, usando a tabela abaixo como apoio. Então veja bem, o convite tem data? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Sim! Sim, né? O convite tem data, então tem que fazer um X no sim, certo? Então faz um X no sim. O convite apresenta local? Sim ou não? Sim! Sim, tem que se não tiver o local, como é que você vai, né? Não tem como você ir. O convite, deixa eu ver, conseguimos saber a hora? Sim! Sim! Qual é o evento, qual é o evento acontecerá? Então, as informações estão claras e usei a pontuação de maneira adequada? Então vamos ver o convite, de qual convite que ele está falando. Querido aluno, convido você para assistir uma exposição de convite, quinta-feira, 10 do 10 de 2021, horas, 15 horas, local, sala de aula. Agora, não falte sua professora Eliana, certo? Agora, você já viu o bilhete. Vamos fazer o análise, tem uma análise para vocês fazerem aqui na página anterior. Agora que você já viu a leitura do bilhete, qual é o evento? O evento, a professora convidou para o que? Uma festa! Uma festa de exposição de convite, né? Então, o evento é uma exposição de convite. Então, o evento que vai acontecer, deixou alguma dúvida ou deu para entender? Deixou dúvida? Sim! Qual é o evento que vai acontecer? Ó, convido a você para assistir uma exposição de convite. Então, tem dúvida? Não! Não tem dúvida, já está dizendo, né? Que vai ter uma exposição de convite. Então, qual evento acontecerá? Não deixou dúvida? Então, coloca também no sim. As informações estão claras? Sim ou não? Sim! Usei a pontuação de maneira adequada? Sim! As palavras foram escritas corretamente? Sim! Sim! Prontinho! Chegamos ao final da nossa aula. Muito obrigada a você que ficou até o final. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. E continue aí, ligadinho com a Pro. Tchau! Tchau!